Está preso o homem suspeito de matar o motorista do aplicativo Uber, José Carlos Pereira da Cruz, de 55 anos. Crime foi em junho desse ano. Depois de ter ficado dois dias desaparecido, o corpo da vítima foi encontrado por uma criança num terreno baldio. Suspeito que confessou o crime estava em uma casa de recuperação para usuários de droga lá em Pontal do Paraná. A motivação do crime pode ser a proposta que a vítima fez de manter a relação sexual com a namorada do acusado. Pelo menos a vítima não está aí para se defender, né? É isso que ele está relatando nos autos. Veja aí. Boa tarde, Gilberto Ribeiro. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral Curitiba. Agora sim vamos falar daquela proposta indecente. Só para recordar, três pessoas, o rapaz com a namorada dele e um outro colega estavam fumando pedras de crack. Aí terminou a droga. O rapaz, a moça e o outro rapaz saíram juntos para buscar mais entorpecente. Voltaram, fizeram o consumo da droga e de repente, esse rapaz que estava com o colega, a namorada dele, fez uma proposta indecente. E agora você vai ver a conversa dele, desse rapaz que estava com a namorada, não gostou. E a gente conta por meio da reportagem o que aconteceu, Gilberto. Esse rapaz está aqui do nosso lado, é o Daniel Paulo Ferreira, tem 35 anos de idade. É mais conhecido por gordo. Está envolvido num crime que aconteceu aqui no bairro Atuba, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no dia 3 de junho deste ano. Imagine você, três pessoas numa residência. O Daniel, a namorada dele e o outro rapaz que seria um motorista de carro Uber. Mas a função, nesse caso, não tem nada a ver com o crime. Mas a gente conta pra você que esse rapaz foi identificado por José Carlos Pereira da Cruz, de 55 anos. Segundo as investigações, eles teriam consumido drogas, fumado pedras de crack, é isso? Isso mesmo. Primeira vez que você entra em contato com esse tipo de droga? Não, eu sou usuário há algum tempo. Sou ex-usuário, né? Você, sua namorada e o José Carlos, a vítima, estavam ali, numa boa? Estávamos usando drogas. Eles usavam drogas e o que aconteceu? Eles resolveram sair pra buscar mais entorpecente. Em poucos minutos, estavam de volta. Aí, quando a namorada deste rapaz teria ido ao banheiro, eis que a vítima, o José Carlos, o rapaz que acabou morrendo nesse dia, fez um convite nada agradável pra você, né? Verdade. O que ele falou pra você? Eu estava se chamando pra fazer relações sexuais, né? Estava querendo fazer relações sexuais com a minha namorada. Vocês três, no caso? Isso, isso que ele queria, né? Daí, eu virei as costas pra ir pegar a chave, pra abrir o portão pra ele, porque eu brilhei pra ele, ele estava com a faca na mão. Daí, eu desferi um soco nele, ele caiu desmaiado, ele caiu no chão, começou a fazer escândalo, né? Daí, eu entrei em desespero e segurei ele pelo pescoço. Pegou um fio desse de transmissão de som, assim, cabo SA e... E passei no pescoço dele. Depois que o rapaz morreu na casa dele, o corpo ficou atrás do sofá por cerca de dois dias. Eu saí, daí, cheguei e voltei pra casa, no domingo. Daí, ele já estava começando a ficar com mau cheiro. E... Estava enrolado na cortina? No edredom. Daí, eu entrei em estado de desespero, né? Daí, peguei e joguei na frente de casa. Considerando, né, nesse caso, a participação da namorada do Daniel nesse ato, ela, em tese, está sendo investigada pela participação na ocultação do cadáver apenas. E o Daniel está sendo investigado pelo homicídio qualificado e também pela ocultação do cadáver. E o Daniel está sendo investigado pela participação do cadáver.